A nova avenida Natalino Faust, na antiga PR-180, está passando por algumas adequações para melhorar o trânsito. Além da construção de abas de aceleração e desaceleração, também está sendo construído o acesso pela rua Mandaguari. O diretor de obras, Irineu Flack, comenta sobre estas adequações. Tem acesso ao Luther King aqui, à Rua Marília. Tem a ampla visibilidade de você poder entrar numa via, numa rodovia. Eu acho que está sendo muito legal e as pessoas que passam aqui estão dando um sinal positivo que isso é há anos já, né? Tem pessoas que falam que há 12, 13 anos já vinha rendificando esse acesso aí. Quando nós implantamos o sinaleiro, para ter aquela possibilidade da pessoa se orientar através do sinaleiro, ter aquela segurança até do pedestre. Nós percebemos amanhã, a pessoa assistindo aqui, as caretas vêm com alta velocidade, eles querem aproveitar o sinal aberto. Então eu acho que um redutor de velocidade seria ótimo, igual o que foi feito na Unicep. Ele destaca que em uma ou outra etapa, a prefeitura irá fazer a acessibilidade para pedestres e construir calçadas até a UPA 24 horas. A prefeitura está investindo no local mais de 50 mil reais. O novo projeto das calçadas que o Coneta está implantando na cidade, eu acho que vai ter... Nós temos que cuidar mais do ser humano, viu? Porque geralmente as pessoas pensam no veículo e a gente tem que pensar a forma diferente, que o pedestre tem a sua vez e tem aquele acesso gostoso de andar nas ruas. Que eu percebo aqui quando é 6 horas, 6 e meia da tarde aqui, muitas pessoas usam, isso não é para o trabalho, é para caminhar. Então o que nós temos um cuidado especial é com o pedestre. E nesse ponto aqui, com o novo parque que vai ser feito aqui, nesse lado do Padre Eurico, aqui tu vai ver a quantia de pessoas que vai poder andar a pé com segurança, com tranquilidade.